Mano, uma das coisas que vocês mais me pedem é pra eu fazer aqueles vídeos de camuflagem, tá ligado? Que faz tempo que eu não faço Então hoje, eu não só vou fazer isso, como eu vou eliminar as pessoas, né? O pessoal fala assim, Derp, tu consegue se camuflar nos lugares, mas tu não elimina os caras quando eles passam por ti Hoje eu vou fazer isso, tá? A pedido de vocês E eu vou usar só lugares temáticos dessa temporada, tá ligado? Olha só, eu vou começar primeiramente aqui, ó E a minha ideia, guys Pera aí, mano, deixa eu só eliminar esse zé carnes aqui Eita, pega! Tá, foi, foi ele beijo, o bot me ajudou Primeiro lugar vai ser esse aqui, ó Vai ter esse baú aqui, tá ligado? Ai, que cacilda, velho Tá, calma aí Ah, tá morto, filho Tem granada, tem três granadas aqui Quero ver tu correr Ó o corredor reto aí, quero ver Ah lá, toma Ah lá, guys, ó Pula aqui dentro aqui Eu vim com uma skin que a cor dela é quase a mesma do galpão, tá ligado? Olha só Tá, é mais ou menos, né? Mas dá pra disfarçar Acho que é quase imperceptível E aí, com certeza, alguém vai vir abrir aquela carnes daquele baú ali, tá? Quando alguém for abrir aquele baú, peiba na cara Vou puxar ele de arpão e depois finalizar, mano Confio que vai dar boa, guys Ali, ó, um doguinho É ele mesmo, fio Vem, moço, vem pegar o baú, vem pegar o baú, vem Vem, vem Eu posto um dólar com vocês como ele não vai me ver, velho Vou tacar um chute aqui, guys, ó Vai ficar mais apetitoso Tá, tem dois caras aqui em cima agora Vai dar boa Muito tempo depois Ah, subiu, subiu Cavaleiro Negro Mano, ele não me viu Não me viu, agora, agora, agora Toma Gente, chega, guys Não vai fugir não, moço Ah, fui de F Mano, ele não tinha me visto Ele não tinha me visto, velho Rapaziada, se liga Eu tô aqui de novo Tem um cara ali, ó Ah, vai treinar com o outro GG Ah, não Não vai pra fora Os dois vai Mano, os caras foram pra fora Quer ver que não vai meter o pé E ninguém vai vir aqui Ah, não é possível, mano Esse bowl aqui já tá até aberto Tá, vamos lá Fazer um nutfake aqui, ó Pra caso alguém entrar, tá ligado Ah, tem cara Olha o cara aqui Toma Mano Ah, moleque Mano, o cara ficou Mano, o cara ficou preso Negócio, mano Que desespero do cara O editor mostra o replay Não, até Vou levantar o troféuzinho aqui, né Porque esse aqui mereceu, né, mano Disfarce concluído com sucesso E eliminação feita com sucesso também Primeiro tá pago, rapaziada Rapaziada, é o seguinte Tô aproveitando a mesma skin aqui, ó Que ela tenha uma Por interessante, né Dessa temporada aqui Já vou usar ela pra Não sei se eu mostro pra vocês já Onde eu tô camuflado Mas, ó Eu fiz uma armadilha aqui, ó Um chudinho Uma bolinha de puço SMG azul Uns lutezinho pá Interessante, tá ligado Bem apetitosinho Tô aqui em primeira pessoa Porque eu estou atrás de um tanque Eu não sei qual a probabilidade Disso aqui dar certo Mas eu tô confiante Tu acha que tô confiante Que vai dar boa isso aqui, guys É só esperar alguém vir de TT Sair de TT no caso É bem possível que dê certo, tá Por mais que pareça bem idiota Ó, tem carro do lado Tá metendo o pé Meteu o pé É isso Eu ia esperar alguém aparecer, mano Essa que vai dar boa Essa que vai ser interessante Tá, mano Tá chegando o cara Não viu, mano Não viu No way No way O cara tinha até uma coroa E skin de tryhard, mano Não é possível que uma coisa dessa Aconteceu, velho Troféuzinho da vitória, rapaziada Mano, qual a chance, velho O cara tava vindo pra TT Se pá que ele tava vindo Pra buscar o tanque Não sei o que que deu nele Aí ele viu o loot Mano, não sei Eu quero ver a tela dele agora Vou pegar no replay pra ver Aqui, rapaz O nome do indivíduo, ó AlexGlassed351 Abençoado, hein Ok, ele tava vindo pra TT Aí viu o loot apetitoso ali Pá Mano, pior que não dá pra ver muito bem mesmo Não, olha só Se o cara olha pro loot Depois que Quando cai a ficha É que vocês sabem que eu tava ali É que vocês sabem que eu tava ali Se não soubessem Vocês não iam ver também, não Mano, é muito bom, velho Da moral Bora pra próxima Nosso próximo alvo Vai ser exatamente aqui Nessa cratera Eu tenho certeza Que isso aqui vai dar certo primeiro Aham O que esse cara perdido Tá fazendo, velho Perdido, rapaz Fracasso segundo Tadinho, mano Até o nick dele tá E rola, guys Chegamos no alvo, hein Só temos que torcer pra Ah, já fechou a safe aqui Nossa, tá no meio É isso Alguém vai aparecer com certeza, velho Vamos lá Tem dois baús Tem armas Tem um SMG aqui E eu vou fazer o melhor ainda Se o cara for pegar o baú Vou tacar ali uma C4 ali, ó Será que ela esconde? Não sei se o cara vai perceber, mano Não sei se vai ficar muito na cara Provavelmente vai As vezes faz despercebido Ó, olha só Vou virar pra lá Vou passar a câmera E vocês dão um bizu, tá? Ó, vou passar a câmera E vocês dão um bizu Calma aí Nem perceberam a C4 Bora, Derby Vamos fazer isso que dá certo, velho Porque eu tô com sono e quero dormir Tchau Essa carniça não fechou o safe, mano Se não aparecia ninguém aqui eu ia ficar muito pistola, mano Tinha tudo perfeito pra dar certo, mano, essa partida É, rapaziada, acho que é F, hein Que carniça, visse 12 vivos, mano Esperei a partida toda Não veio um ser vivo, velho Galera, não sei se essa cor de caixa disfarça Não sei se essa cor de caixa disfarça Mas se o cara vir de frente, ó, talvez ele não veja Demorou a ver, hein Demorou a ver, hein Você assustou na hora, né, mocinho Abre de frente, abre de frente Demorou a ver também Meu caramba, deu... Eu não vou falar nada, tá? Não vou falar nada O mestre dos esfarços Que vai dizer Com 5 vivos eu tenho que pegar 2 no mesmo lugar Mano, se tu não deixou o like nesse vídeo ainda, mano Deixa o like agora Mas beleza, o que eu quero mesmo é fazer com que alguém caia aqui Nesse lugar Não é skin, é o lugar que eu quero fazer dar certo, tá ligado? Então cá estamos mais uma vez Só que eu tô sem esperança nenhuma Porque a safe já nem fechou aqui Mas vamos ver Esperança que o tio que morre Ah, tem gente chegando, guys Mano, tem C4, eu coloquei C4 Bem na van ali, ó Ai não, esse baú não Tem C4 ali, mano No meio do meio, no meio Vai pegar o baú do meio Vai pegar o baú do meio Tinha C4 naquele baú, véi Não, 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 não Mano, eu coloquei C4 naquela carniça ali, mano Só que era aquele baú que eu queria que... Era esse baúzinho que eu queria que ela pegasse, ó Tentei umas 6, 7 partidas no buraco Daquele buraco que eu tava Não deu certo Troquei de buraco Agora quase deu certo já de cara, mano Ah, agora passou a gente aqui, ó Baú aberto Que carniça, mano Se tivesse caído aqui, teria dado certo Tá, vamo lá Fazer o nosso fake aqui Vai dar pra mais rápido, vai rápido Taca no enxudão ali Acho que é isso, guys Quero ver se não dá certo agora, guys Mesmo sem baú aqui dentro Quero ver Só pode ser brincadeira, mano Que não veio um ser vivo nessa carniça desse buraco, véi Mano, vocês já viram isso antes, mano? É um corvo brincando na carniça do pneu Pulando pra cima e pra baixo, véi Esqueci que tava gravando Até pra iniciar a partida, véi Vai, vai, vai Ai, mano, queria ter AC4s agora, véi Ó, não me viu ainda Eu vou matar esse cara, véi Ah, vai embora, vai, vai, vai O cara pegou uma parte da minha armadilha e meteu o pé, mano É brincadeira uma coisa dessa, mas não me viu Ele trocou pelo shieldinho dele aqui, hein Trocou por seis shieldinhos Um shield, ele trocou por seis shieldinhos aqui, véi Eu tomei a liberdade de continuar aquela carniça daquele lugar depois, guys Eu vou fazer o que eu pensei em fazer antes Porque eu já devo estar umas três horas na carniça daquele buraco E não aparece ninguém Quando aparece, acontece o que aconteceu, mano Então eu vou fazer outra aqui agora, tá? Vocês vão ver Olha lá, guys, olha só Tem uma textura preta com roxa aqui Eu tô com ômega preto e roxo Sem muita luzinha pra não chamar tanta atenção, tá ligado? Mano, agora que escureceu no jogo foi até melhor, mano Olha só É só as luzinhas roxas do ômega, mas tipo Sei lá, dá pra passar despercebido, tá ligado? Olha lá, lhama A carniça de dois botes abrindo a lhama, véi É agora Mano, os caras passam muito perto e não me vê Vocês tão vendo que o disfarça tá dando certo Ó, atirei nele Não vai me ver, não vai me ver É, rapaziada Não tá legal Não tá fácil Ninguém me viu de novo Não sei o que será de mim Mudança de planos com ômega Vai ser em bobinas Podia até ser aqui, né? Podia, né? Peraí, tem um plano Aqui, ó Esse negócio Vai chamar atenção aqui, ó Mano, eu vou arriscar É isso Vai dar boa Ó, esse cara não me viu Ele vai pegar esse negócio Esse cara não me viu Eu tava olhando pra ele, véi É agora, guys É agora Mas no coração tá muito forte Ai, não Não, 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 não Mano, o cara não me viu e passou reto O cara veio de frente comigo e não me viu, mano Eu podia ter tirado nele Eu pensei que ele ia pegar o barril, véi Bizarro, mano Porque num vídeo de camuflagem Sem eu ter que matar o cara Não aconteceria isso, tá ligado? A camuflagem tá boa Tá perfeita aqui, mano Por que eu não falo assim Não, concluído Deu certo, disfarce Opa Passo Mano, esse cara não me viu Ele tá tretando com o cara Do, 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 do É surreal, mano Ele não me viu Onde ele tava Atirou nos bichos E os bichos quebrou o meu negócio, mano É bizarro, mano É bizarro Rapaziada, é o seguinte Eu tô há muitas horas fazendo essa carnice de vídeo, tá? E aí, nessa, nessa, nessa partida aqui, ó Nessa Justamente nessa Que vocês vão ver agora Eu bolei essa armadilha, né? Matei a galera toda em bobinas aqui, ó Não, olha só Ela limpa só que os caras quebrou meu negocinho aqui do meio aqui pra mim esconder E aí eu juntei os loot que eu consegui juntar Coloquei aqui Botei uma C4 aqui Coloquei uma C4zinhas ali Pá, C4 aqui, C4 aqui Beleza, show Isso aqui não importa Olha só o que vai acontecer Ó, essa moça Full shine Vou mostrar o link dela pra vocês Olha eu ali, ó Ó, olha eu ali, ó De pretinho Se falar que o meu disfarce é ruim, mentiu Olha o que aconteceu Ela não me viu Minha C4 eu coloquei de forma errada Então, olha o que aconteceu isso aqui, ó Explodiu tudo Na minha visão, aconteceu isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ela chegou Apertei o botão Explodiu a frente e atrás Depois no meio e ela conseguiu passar Beleza, show Poderia ter matado ela Porque ela não me viu ali Eu falei, não Vou esperar Fiquei aqui de boa, né Vou mostrar a minha tela pra vocês verem o que aconteceu Porque o idiota aqui Não apertou pra filmar Olha só os passos, mano Ela passou literalmente atrás de mim, mano Nesse momento eu tinha gritado tanto, guys Mas tanto E a gente vai ver a tela dela agora Antes de vocês verem o que aconteceu Mano, vocês imaginam a minha cara Quando eu vi que não tava filmando isso aqui, ó Olha só Olha, mano Eu fui muito disfarçante, velho Voltou a farmar aqui, ó O derpão começou a meter a porrada nela Ó Quebrei o tiro Nossa senhora Aí eu falei, mano Funcionou, agora é só matar Cheguei aqui, ó E tuba Foi 140 esse tiro aí, ó E nesse momento eu acredito Obrigado, meu Deus Lufa de pedra, melhor do Brasil, tá ligado? Melhor do melhor do mundo em disfarce Aí eu fui parar de recar Não tava recando Tô muito triste porque Foi muito épico pra mim, mano Então, assim Eu espero que vocês entendam, tá? Porque foi uma trollagem muito difícil, velho E eu não vou encerrar a carniça do buraco, não, tá? Não vou fazer a carniça do buraco Porque isso aqui pra mim valeu muito a pena Olha que cena maravilhosa Que vocês acabaram de ver, tá? Mas é isso, guys Aconteceu Infelizmente, né Acho que eu tô há mais de 5 horas Gravando essa carniça aqui E esqueci de apertar pra gravar Essa última partida Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, rapaziada Um abraço Um beijo, tchau Obrigado Um beijo, tchau